O Kayak Netuno foi especialmente desenvolvido para pesca esportiva, equipado com o sistema Pedal Impulse Drive, sistema de pedal projetado nos Estados Unidos. Possui cadeira ajustável, tecidos de secagem rápida, armazenamento amplo para equipamentos e sistema de leme com acionamento manual, tornando sua navegação leve e eficiente. Seus diferenciais são as alças para transporte, 4 porta-varas, 2 dianteiros e 2 traseiros, escotilha traseira para a manutenção do sistema de leme, suporte para garrafas, armazenamento frontal, apoio para os pés ajustável e trilhos para acessórios por todo o Kayak. Nossos produtos possuem 2 anos de garantia. Entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou pelas redes sociais. Sea River, distribuidor exclusivo da Seaflo. Nossos produtos possuem 2 anos de garantia. Nossos produtos possuem 2 anos de garantia. Nossos produtos possuem 3 anos de garantia.